Finalmente saíram os resultados do IPEC e o cenário é de total estabilidade e estagnação para todos os candidatos, incluindo o Bolsonaro. Isso nos indica que a grande esperança do Bolsonaro, o Auxílio Brasil Turbinado, não está trazendo os resultados esperados pela campanha do Bolsonaro. E mais, amanhã é o último dia do Bolsonaro colocar o auxílio de 600 reais no orçamento de 2023 e ao que tudo indica não vai constar. E tudo piora porque hoje saiu uma notícia exclusiva no UOL de um possível escândalo de corrupção dentro da família Bolsonaro. São muitas notícias ruins para o Bolsonaro e tudo isso vale o seu like. Então clica no botão de gostei e eu quero saber a sua opinião. Por que você acha que o Auxílio Brasil não está aumentando os votos do Bolsonaro? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E vamos direto para os resultados do IPEC, que foram os mesmos da pesquisa anterior. O Lula está com 44% das intenções de votos, os passarinhos estão cantando e era a mesma quantidade de votos da pesquisa anterior. O Bolsonaro está com 32% das intenções de votos, a mesma quantidade da pesquisa anterior também. O Ciro Gomes saiu de 6% e foi para 7%. A Simone Tebet saiu de 2% e foi para 3%. Ou seja, todo o cenário dentro da margem de erro, inclusive a mudança ali nas rejeições do Lula quanto do Bolsonaro. Então isso mostra um cenário de total estabilidade e total estagnação. Como já havia sido apontado pela pesquisa da FSB mostrada ontem, pessoal. Ah, mas o Lula tinha caído 2 pontos. Mas isso dentro da margem de erro. Agora, essa semana, nós vamos ter a pesquisa Quest e também o Datafolha, que possivelmente vão mostrar ali pequenas oscilações, tudo dentro da margem de erro. E um cenário de estabilidade. A única diferença sensível foi o Lula para o Bolsonaro no segundo turno. A distância caiu, o Lula caiu 1 ponto e o Bolsonaro subiu 2. Então houve ali uma alteração de segundo turno e é isso que o Bolsonaro quer nesse momento. O Bolsonaro, ele planeja ir ao segundo turno, pessoal. E depois lá vai ver o que acontece. Mas o objetivo do Bolsonaro hoje é ir para o segundo turno. E ao que tudo indica, ele vai conseguir. Porque cada dia que passa, ou cada pesquisa que passa, mesmo o Lula mostrando uma tendência de vitória no primeiro turno, essa possibilidade está ficando cada vez mais difícil. Só que chama a atenção a total instabilidade do cenário político nacional desde o início do ano. Porque como vocês viram nesse vídeo, que eu trago mais detalhes sobre essa minha colocação, vou deixar o link aqui no card, comparando os dados da pesquisa Quest, o Bolsonaro e o Lula, eles não oscilam. Eles ficam ali, girando em torno de uma base, o Lula na base dos 45, tanto que uma vai ele para 45, outra vai para 46, depois ele vai para 44, e o Bolsonaro oscilando aí nos 32, 33%. Ah, mas teve uma pesquisa que mostrava a diferença do Lula para o Bolsonaro de 18%. Sim, o Datafolha. Mas esse Datafolha que mostrava a diferença do Lula para o Bolsonaro de 18%, era o Datafolha que ainda tinha o Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro sai da disputa, o Bolsonaro de fato consegue ter um crescimento acima da margem de erro. Mas depois, sempre oscilando ali nos 35%. Ou seja, é um cenário muito estável desde o início do ano. E a principal estratégia que o Bolsonaro tentou colocar na jogada para quebrar isso daí não foi surgir o efeito necessário, no caso, o Auxílio Brasil. Mas qual é a sua opinião? Se você está aqui, se inscreva no canal. Agora! Te dei susto? Mil perdões. E o cenário mostrado pelo IPEC corrobora um pouco a nossa análise que foi feita pelo FSB, mostrando que o Bolsonaro não consegue crescer com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil de 600 reais foi a grande aposta do Bolsonaro para crescer em cima de uma parcela da população que é muito decisiva. Que é a parcela que ganha até dois salários mínimos. E nós vimos que, eu já até acabei trazendo para vocês essa estatística, 90% da população brasileira ganha até 3.500 reais por mês. Então, assim, é um contingente enorme dessas pessoas. E o Bolsonaro, ele não tem essa penetração. Nós não temos o resultado do IPEC mostrando se o Bolsonaro, ele cresceu ou diminuiu dentro da parcela que recebe o Auxílio Brasil. Até o momento da gravação de vídeo, não temos essa informação. A pesquisa da FSB mostrou que o Bolsonaro, ele perdeu apoio com essa faixa populacional. E o Lula ganhou. Então, mesmo o Bolsonaro dando dinheiro para essas pessoas, ele não cresceu. Por que que isso acontece? Não sabemos. É uma conscientização maior da população? É uma hipótese. A população não gosta do Bolsonaro porque sabe o que passou com ele durante todo o período, principalmente da pandemia. E olha para o Bolsonaro e não tem muita perspectiva. Porque o próprio Bolsonaro fala nas pesquisas, nas pesquisas, não, perdão, nas entrevistas, que no ano que vem a situação vai ser pior. Como que um candidato vem e fala, olha, vota em mim porque eu vou piorar a vida de vocês? É uma insensatez por parte do Bolsonaro. Então existem muitos elementos que nós temos que tentar entender por que que não prospera. Será que a lembrança do passado com o Lula é mais forte do que a tentativa de compra de votos? Porque a população, de um modo geral, vê esse Auxílio Brasil Turbinado 600 reais como uma tentativa de compra de votos do Bolsonaro. Então será que a feição, a afinidade ao Lula é maior do que a afinidade ao Bolsonaro? São questões que nós temos que ver com projeções para as próximas pesquisas. aí você vai falar o seguinte, calma lá, nós estamos aí no dia 30, que dia é que é hoje? Dia 30 de agosto. O Auxílio Brasil Turbinado começou a ser pago no dia 9 de agosto. Então ainda não foi absorvido pela população, vamos esperar um mês aí pro pagamento. E você tem toda a razão. Agora, o que me chama atenção é que não houve nenhuma oscilação em duas pesquisas. Em duas pesquisas. Porque a gente poderia falar, o Auxílio Brasil não foi totalmente computado. Tudo bem, mas em duas pesquisas o Bolsonaro igual, nas duas, porque duas pesquisas é a FSB de ontem e também o IPEC de ontem, né? Então aí, como que fica? Não há nenhuma oscilação dentro da margem de erro. Fora que a redução do ICMS que resultou na redução do preço do combustível também não trouxe tantos impactos assim pro Bolsonaro. Então essas medidas, elas podem estar hipervalorizadas pela campanha do Bolsonaro. Talvez se elas tivessem sido implementadas antes, lá por volta de abril, março, Bolsonaro seria melhor agora. Mas, como nós falamos, vão ter dois pagamentos apenas antes do pleito. Porque vai ter o pagamento de agosto e o pagamento de setembro. O pagamento de outubro vai influenciar o segundo turno, será? Temos que ver isso. E agora, há um momento muito decisivo pro Bolsonaro. Porque amanhã é o último dia que o Bolsonaro vai ter para colocar no orçamento de 2023 o Auxílio Brasil permanente de 600 reais. Se não estiver amanhã no orçamento previsto de 2023 esse valor, o Bolsonaro vai indicar que não vai colocar o Auxílio de 600 reais mas vai voltar pra 400. Essa é uma arma poderosa que todos os adversários do Bolsonaro vão poder usar, principalmente o Lula. Principalmente o Lula. E aí, essa estratégia do Bolsonaro de crescer nas pesquisas com o Auxílio Brasil pode ser um enorme problema para ele. Ao que tudo indica, não vai estar presente amanhã. que a estratégia do Bolsonaro, o caso vitorioso, vai ser furar novamente o teto de gastos para enquadrar, para tentar encaixar aí esse Auxílio Brasil de 600 reais em 2023. Vai dar problema essa história do Bolsonaro. Problema pra campanha dele. Porque se não estiver lá, hummm, o Lula vai babando pra cima do Bolsonaro como eu vou babando e você tem que vir babando pra cima de mim se inscrever no canal. 7 minutos e 30 segundos? Tem um cisco aqui. Faça um desejo. Eu desejo que você se inscreva no canal. Então se inscreva agora. E aí sai um outro problema, né pessoal? Porque reportagem exclusiva do UOL. A família Bolsonaro, na maior parte de todos os seus imóveis, foram comprados com dinheiro vivo. E assim, dinheiro vivo, ele é mais utilizado nesse tipo de transação porque fica mais difícil de rastrear. Então o esquema como o das rachadinhas, na hora que você vai lavar esse dinheiro ou usar esse dinheiro, você não paga no cartão. Você não vai fazer lá um PIX. Você paga no dinheiro vivo. E segundo a reportagem do UOL, a maior parte dos imóveis da família Bolsonaro foram comprados com dinheiro vivo. Então indica aí um potencial esquema de corrupção atrelado às rachadinhas. E a gente sabe que as rachadinhas existiram. Tem lá o antigo cunhado do Bolsonaro, o irmão da Ana Cristina Vale, o tio do Jair Renan, falando que ele foi demitido da assessoria do Bolsonaro porque ele não depositava o valor combinado com o presidente que na época era deputado. Então o esquema das rachadinhas, ao que tu indica, de fato existiu. E esse é um esquema, agora, às portas da eleição, que pode dificultar a vida do Bolsonaro pelo no mútil. Porque hoje não há a grande discussão no nosso país, não é a corrupção. O Bolsonaro está tentando aumentar a rejeição do Lula falando sobre a corrupção, mas o principal problema é justamente a pobreza, é a miséria, é a fome, é a inflação, é a economia. E eu espero, de verdade, pessoal, e assim, saindo um pouco até de questões de campanha de Lula, Bolsonaro, que a campanha não vá por essa linha da corrupção. Porque isso é uma coisa muito despolitizante. As pessoas acharem que política é somente combater a corrupção. Isso é muito despolitizante para a sociedade como um todo. política é você se juntar em grupo, é você pleitear novas leis, é você se organizar, é você cobrar o seu parlamentar para que ele atenda aquilo que você quer. E mais ainda, não só cobrar, propor ideias, propor leis, propor benfeitorias, benfeitorias sociais, benfeitorias para um grupo. Isso é política. É a disputa pelo poder. Então a campanha, se ela for por essa linha, vai ser uma linha despolitizante e não é uma linha propícia ou uma linha positiva para o Lula. E parece que o Lula já percebeu isso, porque no debate da Bandeirantes, ele não quis entrar na selê uma da corrupção. Ele tinha muita coisa para falar sobre corrupção da família Bolsonaro, mas ele preferiu focar no emprego. Ele preferiu focar nas falas para a população da classe trabalhadora. E essa tem que ser a linha. Tem o esquema de corrupção? Tem. Mas se for por esse caminho, pode despolitizar. E eu prefiro, na política, tanto que vocês nem veem a gente comentando muito sobre corrupção. Ah, e o orçamento secreto? O orçamento secreto, a gente fala que o maior problema do orçamento secreto é a usurpação do poder. É você transformar o Brasil num semipresidencialismo. Então a discussão do pleito da campanha tem que ser o trabalhador. Esse é o caminho, como tem se mostrado, e pode piorar, porque amanhã o Bolsonaro não vai colocar o auxílio de 600 reais no orçamento de 2023. Mas o que você acha desse esquema? É corrupção? Não é? Coloca nos comentários. O orçamento secreto? O orçamento secreto? O orçamento secreto? A CIDADE NO BRASIL